Grande parte da marginal de Itapema já possui iluminação, mas em alguns pontos, como nos trechos dos quilômetros 145, 146 e 147 na marginal norte-sul, ambos com acesso ao túnel das peixarias, a situação é diferente. A necessidade da iluminação naquele trecho, ali das peixarias, que é a entrada principal de Itapema, é porque é uma entrada muito escura, tanto do lado direito quanto do sentido do lado esquerdo. O vereador Marinho pediu por meio de requerimento que seja feita a instalação da rede de iluminação para inibir a atuação de pessoas mal intencionadas. Além de iluminação que não existe ali, e seria muito bom ser iluminado, a segurança também, a segurança ali é precária também, porque nós temos moradores ali, do lado direito, no sentido do hotel plaza, que tem algumas residências ali, e as pessoas ali têm dificuldade em segurança. A responsável pelas marginais de Itapema é a Autopista Litoral Sul. Os pedidos do vereador foram enviados à concessionária, cabendo a ela resolver ou não o problema.